Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante a fiscalização de rotina da PRF na BR-262 lá em Água Clara. Mais de 18 quilos de maconha que seriam levados do estado de São Paulo estava em um Fiat e o carro foi escoltado por um batedor. Alfredo Neto comigo novamente aqui no Pulseira de Prata. Mais uma apreensão de drogas, meu amigo. É, Israel. O delegado lá da Polícia Civil de Água Clara pode reforçar o cafezinho que a PRF tem plantão certo naquela delegacia. Ontem de manhã a PRF conseguiu prender duas pessoas por tráfico de drogas. Dois carros estavam na BR-262 no sentido Campo Grande e Três Lagoas quando foram abordados por uma fiscalização de rotina. Ambos os carros seguiam junto, um próximo ao outro na mesma velocidade e ambos os motoristas foram entrevistados. Estavam juntos fazendo o mesmo trajeto, a mesma viagem. Ambos disseram que não se conheciam e cada um deram uma versão diferente. Mas os policiais durante essa entrevista a esses motoristas de carros notou que o motorista de um Fiat Argo estava bastante nervoso. E durante uma busca mais minuciosa no veículo foi encontrado 18 quilos de maconha que estavam no porta-malas do veículo. O homem disse que não conhecia o motorista do carro da frente que estaria num Renault Sandero e que estava levando essa droga para a capital paulista, que teria pego entorpecente lá em Ponta Porã. Mas nessa busca os policiais conseguiram localizar alguns comprovantes bancários que provavam o depósito feito pelo aquele homem preso por tráfico ao homem que estava no carro da frente, a qual estava trabalhando ali como batedor questionado sobre esses depósitos. Então ambos confessaram que estavam juntos fazendo essa viagem aonde o motorista do Fiat Argo estava levando a droga que teria pego em Ponta Porã e o destino seria a capital paulista. E o motorista do Renault Sandero era o batedor, teria sido contratado para escoltar a carga até a cidade de São Paulo. O serviço esse que ele não fez com primória, felizmente, porque o serviço dele era avisar o motorista de trás se tivesse alguma fiscalização da PRF. E felizmente os policiais da PRF conseguiram dar o bote na dupla e levá-los para a cadeia e apreender esse entorpecente que iria abastecer as bocas de fumo lá da capital paulista, Israel.